Oração da manhã e para todo dia 6 de junho de 2023, terça-feira, proteção de São Miguel Arcanjo para sua vida material e espiritual, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Queridas e queridos amigos do canal Orações Espiritualistas. Vamos saudar esta bela manhã de mais um dia que o Senhor nos concede. Iniciar o nosso dia orando nos coloque em uma sintonia de amor e gratidão. Nossa frase do dia é, e se quisermos progredir não devemos repetir a história, mas fazer uma história nova, de Mahatma Gandhi. Assim, devemos buscar renovação de atitudes mentais, cada vez mais positivas para alcançarmos nossos objetivos. Vamos agora fechar nossos olhos e pensar em todos os motivos que temos para agradecer a Deus, o alimento que nos sacia, o teto que nos protege, nossa família, amigos e trabalho. Desta forma conseguimos olhar com mais leveza e força para vencer todos os problemas que possam surgir, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor Deus de bondade, nesta terça-feira, venho diante de Ti, para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Hoje quero te pedir o dom da paz e da harmonia. Que eu compreenda as diferenças, que busque o diálogo, e que eu seja sempre um construtor de pontes que unam as pessoas. Que na minha casa, no meu trabalho, na minha escola e na minha família reinem sempre a Tua paz. Afasta para bem longe do meu lar as disputas, discussões, as guerras, a violência. Enche meu coração com o Teu amor infinito. Como São Francisco eu te peço, faze-me, Senhor, instrumento de Tua paz. Por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Amém. Oração de São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo Príncipe guardião e guerreiro Defendei-me e protegei-me com Vossa espada Não permita que nenhum mal me atinja Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes E contra quaisquer atos de violência Livrai-me de pessoas negativas E espalhai Vosso manto E Vosso escudo de proteção em meu lar Meu amor Meus filhos e familiares Guardai meu trabalho Meus negócios e meus bens Trazei a paz e a harmonia São Miguel Arcanjo Defendei-nos neste combate Cobri-nos com o Vosso escudo Contra os embustes e ciladas do demônio Neste instante Humildemente vos pedimos Que Deus sobre ele impere E Vós, Príncipe da Milícia Celeste Com seu poder divino Precipitai no inferno a Satanás E aos outros espíritos malignos Que vagueiam pelo mundo Para a perdição das almas Assim seja Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o Vosso nome Venha a nós o Vosso reino Seja feita a Vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Mantra de terça-feira Eu sou resiliente E capaz de superar qualquer obstáculo Assim seja Mantra do mês de junho Sou uma fonte de crescimento e renovação A cada dia Manifesto minha força interior E minha paixão Enquanto floresço em todas as áreas da minha vida Cria um mês de abundância Amor e felicidade Assim seja Mantra de 2023 O universo conspira em meu favor E meus caminhos serão maravilhosos em 2023 E para sempre Assim seja Amém Agora a sua vida está protegida Amparada Fortalecida E próspera Em nome de Deus Reze conosco Diariamente Para assim permanecer Sinta-se bem Sinta-se Perfeitamente bem Assim seja Amém Permaneça conosco em oração Deixando o seu like Se inscrevendo em nosso canal E compartilhando esse vídeo Que o Senhor te abençoe agora e para sempre Amém 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 Obrigado.